Música Seguiremos então em Engenho 2 Calunda, Espaço Santa Bárbara da Bell Música Burchando então um pouco o pneu pra socar menos aí nas costeletas? Música Música Eu não, dançou não Tudo chama Santa Bárbara Círculo Olha o restaurante Galileu, se eu vai mostrar amanhã Música 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 Galera, chegamos aqui no Espaço Santa Bárbara, o camping aqui da Isabel, mais conhecida como Bell, lindo hein amor? Muito bonito, lindo, 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 olha isso, gostoso, aconchegante, olha o espaço aqui de redário, que eu já vi, fiquei de olho, olha que bonito, olha a tranquilidade e o sossego deste lugar, Música o oi 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 parece que é não só parece mas eu não sei acho que pode montar barraca embaixo dessas das árvores olha mora amor a e ai você me enganou e eu achei que fosse Mas olha, parece, né? Nem mesmo, né? Olha aí, que gostoso. Olha que espaço, delícia. Espaço pra fogueira aqui, ó. Nossa, enorme? Enorme. Está vazando, né? Vamos lá conhecer a cozinha? Bora. Muito bonito, hein? Tem isso aqui, o vá, o páreo. É de uva? É, parreira, mas... Parreira. Chuchu, uva. Uva acho que não nasce aqui. Moracujá. Esse aqui é um pé, não sei do que, não. É a horta. Tem uma ducha ali. Tinha outra lá na entrada também. Tinha outra na entrada. Nossa, vai ser uma delícia dormir aqui. Pode ficar aqui uns três dias? Pode ficar um mês. Olha o tamanho da cozinha. Muito limpinho, né? Tudo de sonhos. Geladeira, fogão. Tudo que o Rota Livre precisa. E você também, se vier aqui para a comunidade Calunga Engenho 2 para visitar a Cachoeira Santa Bárbara, fique aqui no Espaço Santa Bárbara. Vale, vale super pena. Vale, fale com a Bel. Tem mais? É aí, Aziz. Vai ficar na descrição aqui, ó. Endereço, contato, Facebook, tudo certinho. Porque vale a pena esse camping, né, amor? Vale. E é pertinho, né, da atração principal que é a Santa Bárbara. Ó, sanitários. Feminino. Aí, ó, cravo e rosa. O nome do sanitário feminino e masculino. Da hora. Deixa eu mostrar lá dentro. Olha que organização, limpeza. Olha, cheiroso. Isso é difícil em campo, hein? Banheiro impecável. Separado a ducha, então, do vaso sanitário. Esse é o feminino. Masculino, acho que é igual, né, Vi? Quer mostrar? Espelho. Top demais esse camping da Bel, hein? Aí, mais um lavatório aqui. Acho que é pra lavar roupa. Outra ducha aqui. Gente, isso aqui é pão de energia, tá? Não é ducha, não. Aqui é a tomada e o postinho de energia. Puxa, puxa. É comestível. É uma fruta? É uma fruta, é comestível. Quando ela amadurece, fica amarelinha. Ó, deixa eu ver. Aqui tem outra. Ó, tem uma amarelinha, uma madura lá em cima. Deixa eu ver se eu pega. É fruta comestível. É tipo uma puxa. Puxa, puxa. Um pouquinho amarelo. Esse aqui é o cajuzinho. Aquela ali, lá de cima, já é o pé de mangaba. Mangaba. Lá, pé de mangaba. E aqui o cajuzinho. Eu coloquei umas ali amanhã, talvez já vai amanhecer. Madura, então. Essa tá madura? Tá, tá madura. Deve que não tá bem docinho, não. Ai, que legal. Mas ela tá madura, gente. O leite dela que é um pouquinho amarro. Lembra aqueles coquinhos? É. Só que ela é mais macia. Hum, lembra o coquinho mesmo. Macia. Pé de mangaba aqui, já tem agora. Eu coloquei aqui um... Suave. Esse aqui é o mangaba? É. Ah, esse é mangaba, então. São dois pés. Esse daqui cai, a mangaba mais dura. Já desse pé aqui, quando a mangaba cai, que ainda chega e começa a espetá-lo no chão, porque já cai mole. Ah. E esse aqui, qual que é boa pra comer? Ó, ela cai, amadurece. Quando ela cai, já começa a cheirar. Ah, depois que cai, que dá pra comer. Aí, tipo, cai hoje, amanhã, que vai tá bom. Deixa eu ver se vai cair agora. Ui. É pra cair uma. É de laranja. É de uma espécie de pinha. É parecido com a arate conta. Agora a arate conta é mais menor, cresce mais redondinho. E esse aí chega... Chama como? Bruto. Bruto? A gente aqui chama bruto e pinha do cerrado. Pinha do cerrado. É. Isso aqui tá crescendo. Dá pra crescer muito. Ela lembra a fruta do conde, né? Parece. Eu tenho uma revista lá que mostra as frutas do cerrado e tal, da região. Que da hora. Nordeste, centro-oeste, sul, sudeste. Mas dessa aqui eu nunca vi. Ah, é? Na revista. Bruto. Assim. Ó o mamão do cerrado aqui, ó. Mamão do quilombo. Mamão do quilombo. Super bonito. Aqui tem desse mamão. Tem do mamão que é de corda, dá uma corda, tipo assim, pra poder dar o mamão. Lá na Candaru, vindo pra Candaru, tem... Você vai ver um monte de espécie de mamão nativo. Aí o pé de mamão vai dar o fruto, o mamadurece, o passarinho vai e come o mamão e sai fazendo cocô no mato. Quando você derruba o mato, entendeu? Queima o mato. E aí, vem a chuva, aí os pés de mamão nascem. Ah, Cleio. Aí você deixa alguns, se for deixar tudo, vai ter uma roça só de mamão. Olha só. É doce. Ó, tem a geladeirinha aqui, ó. Que você coloca alguma coisa. Ela vem do ponto. Aqui também tem o... Pau de brinco essa árvore aqui, ó. Dá uns frutinhos que parecem um brinco. As plantinhas. Legal. Parece um brinco. É. E a gente chama ele aqui. O nome calunguês, científico, eu não sei. A gente chama ele de pau de brinco. Esse é o famoso piqui. Isso. Ah. A árvore dele é grande, né? Você expõe tudo na comida, piqui? Sim. Olha. Esse aqui é o pezinho de jabuticaba. Jabuticaba. Esse aqui já não é nativo do serrado, é plantado. Que legal. Jabuticaba, o pé de manga, o pé de laranja, plantado. Mas esses outros são nativos mesmo. Já do serrado. Olha, baunilha. Esse aí é o pé da baunilha. Esse pezinho. Que legal. Esse aqui é uma planta medicinal também, guaco. Guaco. Ah, ouvi falar guaco. Chá de guaco diz que é bom. Não sei. Cólica, será? Cólica. Enfim, inflamação. Inflamação. E para controlar quem tem a pressão alta também. Hum. Chá. Esse aqui é pimenta de cheiro, pimenta roxinha. Hum, pimentinha de cheiro. De cheiro. E essa aqui é da calunga mesmo, ouviu? Ela é forte? Não, ela é mais só para dar cheiro mesmo. Mesmo de cheiro, né? Ah, ela é demais, mas não é tão... Que legal. Até pé de café tem aqui. Oxi. E esse piquititico aqui é pé de maracujá. Tá escalando, ó. Entrou a cordinha dele aí. Sai lá e sai. Não, pitomba. Pé de pitomba. É pitomba. Vamos dar uma frutinha, por exemplo. Esse aqui já é o pé de baru. Essa árvore aqui, ó. Baru. É o baru. E aqui tem uma espécie de café, ó. Deu os cafés, então tá bom, pode pegar esses cafés. Olha, tá bom. E secou. No pé. Olha. Vocês põem aí, faz tudo, tá certo? Faz, não. Tá vendo isso aqui, ó? Bem orgânico. O café amadureceu, não pegou ele, aí ele não inflora. Só vai, essa parte aqui, ó. Não tem grão, aí. Por isso que ele inflorou. Ah, florzinha ali. É. Que legal. Pode cortar. Tá quase lá, quase madura. São as florzinhas aí, depois dão uns frutinhos. Quando amadurece, fica amarelo. Aí tem, tipo, uma poupinha bem gostosa. Legal, confundi com amor, é esse. É tipo banana da terra? É, mais ou menos, parecido. Mas pra fritar, né? Isso. É, mais ou menos, parecido. É, mais ou menos, parecido. Então, pessoal, além do camping, ela aluga a barraca também pronta e tem os quartos. Pra quem não gosta de barraca, né, Bel? Não é. Aí são quartos aqui de casa, três pessoas, né? As barracas são de quatro lugares. Barraca de quatro? É de quatro lugares, mas eu deixo apenas duas pra ficar mais confortável, né? E os quartos eu trabalho de duas formas. Trabalho tipo hostel, né, os quartos compartilhados e também privado, né? E trabalho com reserva antecipada, porque aí dá pra organizar direitinho, né? Certo. Quando é fora de feriado, final de semana, aí tem como alugar os quartos, né? É, aí é privado, porque não precisa ter... não tem muito movimento, né? Certo. E tem a área de camping também. Legal. Esse é o quarto compartilhado. Aí, beliche. Então, cabe quatro pessoas, uma cama de casal. Tchau. 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 Bom, é isso aí, então. Finalizamos o vlog de hoje com o tour do camping aqui no espaço Santa Bárbara. Se você vier aqui pro Calunga Engenho 2, pra visitar Candaru, Capivara, Santa Bárbara, enfim. Aqui todas as cachoeiras já sabem onde ficar, aqui no espaço Santa Bárbara. É muito bonitinho esse camping. Isso, todas as informações aí. Tá bom? Fala com a Bel, que é muito bonita e vale super a pena. Depois eu vou confirmar com ela se tem alguma coisa de quarto, alguma coisa assim, ou se é só camping, tá? Daí eu coloco aqui pra vocês a informação. Mas é bem estruturadinho, bem sossegado. Bem estruturado, ducha quente, sossegada, tranquilidade, lindo, maravilhoso, espaçoso, cheio de frutas do cerrado também. Isso aí. Então, se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal, compartilha o vídeo. Isso aí. Continue seguindo com a gente, compartilha o vídeo, comente aí também, tiver algumas dicas, sugestões. Um abraço, pessoal. Um abraço, até o próximo. Tchau. 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 Tchau, tchau.